Olá, bom dia! Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão, nesta cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, cada um na sua casa, eu aqui e a Carolina Ecolim também na casa dela. Oi Carol, bom dia! Oi Raice, bom dia, bom dia a você, bom dia a todos que estão assistindo a gente. E a gente começa destacando o presidente Jair Bolsonaro, que hoje cedo, na saída do Palácio da Alvorada, disse que deve sancionar ainda nesta terça-feira, aquele projeto de auxílio aos trabalhadores informais, R$ 600 por mês, por até três meses, projeto que foi aprovado ontem no Senado e já tinha sido aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados. Depois vai haver um decreto regulamentando a medida. Ele destacou que outras medidas econômicas também já foram tomadas pelo governo e insistiu naquela posição praticamente isolada no mundo, contrário ao isolamento social. Chegou a dizer até que o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, teria sido favorável a ele ontem. Na verdade, Tedros Adhanom ontem falou que os empregos precisam ser preservados, mas voltou a defender as medidas de isolamento social respeitadas às condições de vários países. Esse destaque você encontra já nas plataformas do Estadão. E a taxa de desemprego no país, no último trimestre, encerrado agora em fevereiro, ficou em 11,6% de acordo com o IBGE. No ano passado, nesse mesmo período, ela tinha ficado em 12,4%. Esse resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Estadão, pelo Broadcast, mas na área econômica também há outro destaque, uma guerra, na verdade, em curso. Alguns supermercados e laticínios estão travando uma queda de braço pelo leite, leite de caixinha. O varejo não aceita um reajuste de 40, às vezes 50% no preço da caixinha proposto pela indústria de lapicínios. Se fala muito no aumento abusivo, no impasse que chegou já no Ministério da Justiça. Hoje as negociações voltam a acontecer, serão retomadas. Enquanto isso, o leite vai sumindo das prateleiras dos mercados. Outro destaque do dia, decisão do Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, de colocar a Força Nacional de Segurança à disposição do Ministério da Saúde no combate à pandemia do coronavírus. E essa força nacional estará à disposição, inclusive, nos estados, se assim julgar necessário, o Ministério da Saúde, em apoio às ações dos agentes de saúde, também unidades de atendimento médico e na própria segurança no entorno dessas unidades. Essa medida, que foi publicada numa edição extra do Diário Oficial, veio horas depois de uma reportagem do Estadão ter revelado que o presidente Bolsonaro disse a interlocutores que não estava gostando da atuação do ministro Sérgio Moro na questão da pandemia, que o achava até egoísta. Vamos acompanhar ao longo do dia quais serão as repercussões agora dessa decisão de Sérgio Moro, em apoio ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E uma situação que vem sendo relatada aqui em São Paulo, nesses tempos de pandemia, é a das funerárias, que relatam já uma alta de 20% no serviço. Alguns empresários do setor contaram ao Estadão, numa reportagem que está trazida hoje no portal, sobre um aumento do número de mortes por problemas respiratórios e ainda os funcionários lidam com o receio de contaminação, de contágio pelo coronavírus, trocaram as dúvidas simples por aquela roupa mais vedada, né, para fazer esses enterros, fora o sofrimento das famílias, que é um caso à parte. A Covid-19 chegou também com força ao pessoal médico mesmo, de enfermagem, a linha de frente, né, que estão atendendo todos os pacientes, as pessoas que têm sintomas nos hospitais. Essa doença aqui em São Paulo já afetou diversos profissionais do Ciro-Libanês e do Albert Einstein, já somam 452 profissionais diagnosticados, uma parte deles já voltou ao trabalho. Além disso, o Sindicato dos Servidores de São Paulo também aponta que de primeiro, até o dia 28 de março agora, houve pelo menos 1.800 afastamentos na rede pública por suspeita de coronavírus. E a pandemia de coronavírus liberta o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, da prisão, nos Estados Unidos. Só para relembrar o caso dele, ele tinha sido preso em 2015 na Suíça, depois foi extraditado para os Estados Unidos e lá foi condenado à prisão, inclusive a multas milionárias, por causa de casos de corrupção envolvendo o futebol, a atuação dele no futebol. A justiça americana considerou a pandemia, a idade avançada dele, 87 anos, o estado de saúde dele também e o fato de Marim ter cumprido já 80% da pena. O estadão apurou que ele vai ficar morando no Brasil, num apartamento em São Paulo, no bairro de Cerqueira César, com a mulher dele, um apartamento de aproximadamente 140 metros quadrados. Marim teve que se desfazer de imóveis para pagar as multas que lhe foram impostas. A gente acompanha esse caso também. E o vocalista do YouTube, Bonovox, se inspirou nos italianos em isolamento pelo coronavírus e compôs, criou Let Your Love Be Known, a sua primeira canção inédita desde 2017. Nesse vídeo que foi divulgado nas redes sociais, o Bonovox aparece cantando, compartilhando essa música e dedicando aos profissionais da saúde. Aliás, a música tem ajudado muita gente a enfrentar esses tempos. Aliás, qual música faria você esquecer, por exemplo, a dureza dos noticiários em tempos de pandemia ou abstrair a solidão em tempos de isolamento social? A reportagem do Estadão hoje, do Caderno 2, traz uma lista delas, por exemplo, Nuvem Cigana, do Clube da Esquina, a Fotografia 3x4 de Belchior, a Ordem Natural das Coisas, do rapper Emicida. Enfim, tem uma lista bem legal para você navegar e ver qual música mais te agrada nesses tempos de confinamento. Boas dicas, então a gente já tem uma alternativa, várias delas, para mais tarde, para ouvir boa música. E estas e outras notícias sobre a pandemia de coronavírus, você acompanha na cobertura especial das plataformas do Estadão. Um ótimo dia, obrigado pela companhia. Até amanhã. E aí 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 E aí